Agora olha o que é interessante, o cromossomo tem uma estabilidade. E cuidado, o cromossomo só surge para que ocorra uma divisão celular. Como assim, Kennedy? A célula está de boa lá. Qual é o nome quando ela está de boa? Como é que o DNA está? É chamado de cromatina. A célula quer se dividir. Eu tenho uma célula, eu quero produzir duas células. Aí ela começa a se enrolar e ela vira o cromossomo. Então, cromatina, quando a célula não está se dividindo, e cromossomo, quando a célula quer se dividir, não esquece. Lembrando que o cromossomo pode estar na forma de um pauzinho, ou ele pode estar na forma de dois pauzinhos. Isso eu já mostrei para vocês. Então isso ocorre durante a divisão celular. Agora olha o que é interessante. Ele tem essa forma de bastão e ele tem essa estabilidade do DNA para que melhor ocorra a divisão celular. Agora tem uma região aqui na ponta do cromossomo que dá essa estabilidade para o cromossomo, dá estabilidade para o DNA. Qual é o nome dela? Telômero. Telômero. Existem muitos pesquisadores que afirmam que o telômero está relacionado, sim, ao envelhecimento. Então cuidado. Se vier esse em prova falando em envelhecimento, lembra de telômero em prova. E tem uma enzima aqui chamada de telomerase que deixa o cromossomo com uma determinada estabilidade. O problema é que quanto mais a célula se divide, esse telômero vai ficando mais curtinho e dá menos estabilidade para a célula. Então se o DNA não está com estabilidade, com isso está relacionado ao nosso envelhecimento. Está sendo estudado muitos estudos, porque hoje, só para vocês terem uma noção, a velhice não é o ato de ser velho, tá galera? Você pode ter 18 anos e ser velho, mas a velhice em si, para a ciência, para muitos, é considerada como uma doença. A gente começa a envelhecer, só para você ter uma noção, lá pelos 23, 24 anos, você cresce, a partir daí, esse teu telômero começa a encurtar e você começa a envelhecer, você começa a ficar mais velho. Quem sabe algum dia a gente consiga controlar esse telômero e dessa forma você fique com cara de 23 anos por muito tempo, chega a 40 anos com cara de 25, já pensou? Chega a 100 anos com cara de 50, já é alguma coisinha, entendeu? Então não esquece, é o telômero. Deixa que a gente explica!